Música Na semana passada eu apresentei pra vocês a Dijandre Apresentei não, lógico, já está há mais de 20 anos, não é? Verdade, verdade E hoje nós vamos, ó, esmiuçar um pouquinho as aradas da Dijandre A Dijandre que tem, é fabricante de vestidos de festa, mas também tem vestidos casuais, não é? Tem, tem Como esse aí que tu estás usando, não é, Viviane? Sim, esse é mais um dia a dia, normalmente esse é um vestido que tu pode usar pra um evento E a fabricação de vocês, não é? Quanto um vestido desse? Ele está a R$149,00 R$149,00, gente Não, e quando a gente pensa em vestidos de festa e a gente fala em preço, a gente se preocupa com o caimento, não é, Viviane? Vamos ver, esse aqui que é um vestido lindo, que tem outras cores Quanto é esse vestido aqui? Esse está R$2,99 R$2,99? Tu precisa pagar mais caro, não é? A gente, quando consegue fabricar, tu consegue valores melhores em tecidos, em matéria-prima E consegue fazer um preço bacana com qualidade, essa é a tua proposta, né? Exatamente Esse aqui, esse vestido sereia aqui Esse é um tapetá, com elastano Esse vestido modelo corpo, ele é lindo Ele está R$199,99 R$199,99? R$199,99 Com esse bordado Não, é inacreditável, por que eu não descobri a de Andrei antes? Carmen, esse tem preto e tem pink também Preto e pink Tá, eu quero mostrar este aqui, que eu achei ele um espetáculo também Este quanto? Esse R$3,99 R$3,99 E olhem o que é isso aqui Não, sem palavras pra esse aqui Esse lindo Quanto esse aqui? Esse R$2,99 R$2,99 Claro que aqui na de Andrei tem outros modelos que a gente pegou também como exemplo Pra quem gosta de um bordado, uma renda no ombro, alguma coisa mais sofisticada Vocês têm também, não é? Esse aqui quanto? R$2,99 Esse R$750 Olha esse aqui, gente Tem essa golinha Então tem pra todos os bolsos Verdade E todos os estilos também Esse R$4,99 Olhem aqui, gente Pra essas meninas que tem tanta festa E que cada festa tem a ser vestida E que a gente acaba pagando uma fortuna, não é? Mas não aqui Esse aqui R$3,99 R$3,99 E aqui a gente separou mais uns modelinhos pra vocês Esse aqui é uma graça também Ele veste muito bem, porque eu já havia ele vestido Esse quanto? Esse R$199 R$199 Esse tomara que caia aqui também Esse também R$199 Se o cliente quiser bordar, pode bordar Dá pra rebordar também E olhem esse aqui, que também a gente separou Quanto esse aqui é esse aí? Esse R$750 Também todo bordado Ele é todo num... É um... É uma musseline de seda É isso aí, gente Hoje a gente mostrou mais alguns modelos pra vocês Mas aqui na Dijandre É uma grande esquina aqui Que tem muita, mas muita variedade E a gente consegue comprar um vestido pra cada festa Obrigada por hoje Semana que vem eu volto pra mostrar mais coisas pra vocês Obrigada